Então, vamos lá, vamos começar. Facilita, se vocês puderem acompanhar aí os nossos slides, nós estamos com eles também aí disponíveis para download, então vocês fiquem bem à vontade para utilizar também esse material e ela ir acompanhando a nossa transmissão, ok? Então, hoje a nossa proposta é tratar de uma maneira um pouco mais abrangente o que é o E-Social e quais são os principais pontos de atenção para que a instituição de ensino, a instituição educacional, ela consiga se adequar a essa nova obrigação, a essa nova exigência. O E-Social, ele faz uma mudança no modo como a instituição, ela precisa funcionar para que, através desse funcionamento, não gere aí para a instituição possíveis ônus trabalhistas, possíveis problemas e dificuldades nessa área trabalhista, fiscal e tributária também. E um dos principais pontos que muitas têm visto nas instituições, muitas delas têm trazido dúvidas, é em relação a como é que o E-Social impacta a alteração da instituição como um todo, como é que fica a rotina com a chegada dessa nova exigência e também quais são os principais pontos de cuidado que a instituição precisa estar atenta e trabalhando para a resolução, caso ela tenha alguma condição desse tipo, para evitar aí possíveis ônus e possíveis sanções da instituição. Então, eu vou falar um pouco sobre esse cenário do E-Social, o que é que o E-Social traz de novo para o mercado educacional no tocante à necessidade de adaptação das instituições educacionais. Então, muitas vezes, dentro ali da instituição, dentro da área acadêmica, é uma área que, às vezes, a informação de como o E-Social vai impactar o dia a dia ainda não chegou. Então, a gente vai trabalhar um pouco nesses aspectos. Também vamos falar um pouco de cronograma, uma visão um pouco mais sucinta, abrangente, para apenas posicionar como é que a instituição pode estar enquadrada ali dentro das etapas do E-Social e também responsabilidades para gestores, impactos na área acadêmica e aí algumas dicas, um checklist e algumas informações de como no dia a dia a instituição pode verificar e pode trabalhar essa adequação ao E-Social. O tema é complexo, ele é um tema que, passada a Copa do Mundo, entrou em evidência na área de RH, na área de pessoas, mas, antes de tudo, é fundamental compreender que o E-Social faz parte, ele veio para fazer parte do dia a dia da instituição como um todo. Então, ele não é um projeto, não é uma atividade, uma condição que se restringe à área de RH. E a gente vai ver isso um pouco mais ao longo aí do nosso webinar. Ok? Todos escutam bem, né? Perfeito. Então, vamos em frente. Alguns fundamentos, rapidamente, sobre o E-Social. E para quem está tendo um contato pela primeira vez, nesse momento, a gente, é importante posicionar o que é esse E-Social. E, antes de passar essa informação, já deixo aí para vocês, disponível no live, a indicação de onde vocês podem buscar informação oficial, de qualidade, sobre o que é o E-Social. Então, toda a documentação técnica já disponibilizada pelo E-Social, ela está disponível no portal do E-Social, tem aí o link para acesso. E aí, eu dou atenção especial em relação ao manual do E-Social, que ele traz em detalhes o que é essa nova obrigação. E para quem é da área de pessoas, para quem é da área contábil, para quem é da área de sistemas que vai se envolver mais diretamente, aquele projeto do E-Social mais profundamente, né? na parte de organização dessas informações para a comunicação com o E-Social. Então, é interessante também olhar e entender, buscar entender os layouts, tá? E as regras de validação. E vamos em frente, então. Bom, a enquete continua ali no nosso webinar. Peço que vocês respondam para a gente conhecer um pouquinho o momento em que vocês estão aqui. Pelo que eu olhei aqui rapidamente, tem um pouco de tudo, né? Tem quem já está aí no processo de implantação, né? 60% de vocês estão num processo de monitoramento e implantação, já viram que precisava ser adequado e estar trabalhando nessa adequação da instituição. Mas também tem 40% de quem respondeu ainda não iniciou, está tentando entender qual é a necessidade, em que pontos a instituição vai precisar trabalhar e para essa adequação ao E-Social. Então, o que é o E-Social? O E-Social, ele é um grande banco de dados, né? Dessas obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias. O que que quer dizer isso? Esse banco de dados nada mais é do que um ambiente virtual, uma plataforma, onde toda a rotina que envolve a parte trabalhista, a parte de impostos relacionados a funcionários, a mão de obra, né? Que a instituição, os trabalhadores que a instituição, ela se vincula, vão ser transmitidas. Só que essa transmissão não é uma mera transmissão de dados, uma carga de dados que eu faço uma vez e aquilo ali está atendido. Não, ela faz parte da rotina da instituição. Então, o E-Social, ele equivale a uma comunicação mais direta, a uma comunicação online, em tempo real, sobre aquilo que acontece na vida do trabalho dentro da instituição. Então, acaba envolvendo, desde a faxineira, os professores, o pessoal da academia, que envolve todas as pessoas que trabalham com vínculo, com algum tipo de remuneração com a instituição. Isso também envolve prestadores de serviço, envolve uma série de outras figuras, não somente os empregados, né? O pessoal que tem aí a mão de obra CLT. Eu vou me ater um pouco mais, fazer um recorte em relação às instituições educacionais privadas, que aí tem um vínculo selectista que vai falar um pouco mais sobre essa natureza, muito embora as diretrizes gerais do E-Social também sirvam para as instituições públicas. E as instituições públicas, elas entram aí dentro desse processo de adequação e de transmissão, início de comunicação das obrigações para o E-Social, somente em 2019. Então, o setor privado, nesse momento, é quem está buscando esse processo de adequação. E aí, dentro da estrutura do E-Social, ele tem uma arquitetura, essa grande oportunidade, ele tem uma arquitetura estruturada para abarcar todas essas informações do dia a dia, da vida profissional, da mão de obra ali da instituição. Então, ele tem três grandes tipos de envios, dados, que são gerados na instituição e são transmitidos a essa base, que tem a ver com essa vida do trabalhador. Então, primeiro, tem uma carga inicial, algumas informações que servem aí de base para os envios do E-Social. Estou chamando isso aqui de envio inicial. Essa é uma distribuição um pouco mais didática, apenas para facilitar. Quem é da área de RH, DP, que não está tão informado sobre o E-Social, conseguir ter uma visão um pouco mais ampla do que é. Então, você tem arquivos iniciais que vão dar uma estrutura às informações que são enviadas posteriormente. Que informações são essas? São informações sobre a instituição educacional, sócios, que tipo de cargos tem nessa instituição, qual a tabela de salários utilizada, tudo isso são informações que vão ser carregadas, em primeiro momento, ali na base do E-Social, e vão ficar lá para servir de base para as informações que chegam aí posteriormente. Na sequência, você tem os eventos tempestivos, ou seja, aqueles que vão sendo enviados à medida que eles ocorrem. Então, ocorreu uma admissão, essa admissão, ela já precisa, 24 horas antes da pessoa começar, estar enviada ali à base do E-Social. E quando eu falo dessas questões de precisa estar comunicada na base do E-Social, isso aí vem com o peso de uma legislação. Então, o E-Social, ele, via de regra, ele não muda, ele não altera a legislação trabalhista vigente hoje, ele não altera a CLT, nada disso. Entretanto, ele exige a demonstração do cumprimento dessas obrigações de uma maneira que não era feita antes. Então, antes você sabia se a pessoa tinha sido admitida ou não, mediante alguém visitar presencialmente o RH da instituição para verificar essa condição. Cáu de uma fiscalização trabalhista, por exemplo. Como é social, a situação muda. Com o E-Social é fácil verificar se a instituição, nas últimas 24 horas, fez aí uma transmissão dessas informações. Então, tem uma série de eventos, que é uma estrutura de informação dentro do E-Social, que precisa ser enviado à medida que vai acontecendo. À medida que o dia ali da instituição vai girando, que é dinâmica, o funcionamento ali da instituição do ensino vai acontecendo, essas informações precisam estar na base. E existem, além dessas informações tempestivas, que são enviadas à medida que ocorrem, tem também os eventos mensais. Os eventos mensais, eles têm uma regularidade pré-estabelecida e precisam ser enviados rotineiramente. Faz parte da vida de qualquer instituição que tem mão de obra onerosa, que tem funcionário, que tem um trabalhador vinculado a ela, fazendo o envio dessas informações. Um exemplo seria a folha de pagamento. Então, a folha de pagamento da instituição vai passar até o dia 7 do mês subsequente a precisar estar informada com todos os seus detalhes nessa base social. Então, acaba sendo uma grande mudança no modo como as instituições iam, muitas vezes, conduzindo as suas rotinas. Essa arquitetura do E-Social, ela visa proporcionar a essa nova exigência do governo federal, ele foi instituído pelo decreto-lei, que visa que, essa estrutura visa que o E-Social consiga atender a finalidade a que ele se destina. E a que se destina o E-Social? Ele tem como principal função permitir o acesso a direitos trabalhistas, propiciar uma maior transparência na gestão da instituição, permitir o maior controle e fiscalização do governo federal quanto ao funcionamento das instituições como um todo. Então, e como é que isso muda o nosso cenário? Uma coisa é a gente ter uma fiscalização que acontece mediante a necessidade da presença física de um auditor, de um fiscal, ou da solicitação documental que vai ser apresentada ali em papel e precisar ser cruzada. Como é social com esse grande banco de dados, as informações, elas começam a fazer parte de um grande grupo, um grande bloco que é enviado pela instituição e esse bloco pode ter as informações cruzadas entre si e verificadas se essas informações que foram repassadas estão em conformidade com a legislação vigente. Então, por exemplo, na parte de saúde e segurança de trabalho, a gente tem ali por necessidade, por obrigação da lei, que todo trabalhador realiza o seu exame médico num período predefinido nos programas de saúde ocupacional. Isso é uma obrigação legal. Muitas vezes, não é raro encontrar situações em que a instituição acabou perdendo o prazo, ou o próprio funcionário não fez esses exames e aquilo ali ficou pendente, mas sem maiores consequências. Isso é um cenário antes do E-Social. Como o E-Social, os exames precisam ser informados à medida que forem ocorrendo. Então, você não ter um exame realizado é algo que fica visível dentro dessa plataforma. É uma possibilidade, no filtro ali de auditoria, verificar que exames pendentes, que exames médicos pendentes tem dentro da instituição. Então, isso é apenas um exemplo de como pode ser verificado ali as informações dentro do E-Social. E esse mesmo, essa mesma lógica de verificação de informação, ela abarca aí toda a vida profissional daquele funcionário, daquele empregado, daquela pessoa vinculada à instituição. Então, acaba mudando, muitas vezes, o modo como a instituição como um todo ela tem as suas rotinas e tem as suas práticas de pessoas. Então, falar um pouco aqui sobre o cenário da fiscalização e seus impactos na era do E-Social. Então, o E-Social, na parte inferior do slide, vocês podem ver que tem ali algumas entidades que são as entidades que fazem parte do consórcio do E-Social. A gente tem aí participando e tendo acesso a esse grande banco de dados. A Caixa Econômica Federal, o INSS, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Receita Federal. Esses são os primeiros, e o Tribunal Superior do Trabalho, esses são os primeiros órgãos que terão acesso mais imediato a todos esses dados do dia da instituição que estão disponíveis nessa plataforma. Bom, já falei aqui anteriormente em um outro webinar sobre a possibilidade que outras instituições, outras entidades governamentais, elas solicitem o acesso a dados da instituição dentro da plataforma do E-Social. Um exemplo disso, que aí afeta diretamente muitas vezes o processo da instituição de ensino, principalmente ensino superior, privado, que é o Ministério da Educação. Então, imagina que dentro de um cenário como esse, ao invés do MEC solicitar a comprovação da titulação do corpo docente mediante prova documental, ela vai lá, consulte a base do E-Social, pega as informações que tem lá e passa essa verificação das instituições. O E-Social, ele visa dar bastante celeridade a fiscalização no Brasil como um todo. Então, ela, através da tecnologia, traz um elemento que vai permitir na velocidade das comunicações, na velocidade das informações, transição da internet, você conseguir verificar o quanto a instituição está adequada a toda. E eu falo todas com bastante tranquilidade, porque a gente, olha, verificou muito detalhadamente as exigências do E-Social. Então, toda a legislação trabalhista, ela está prevista de algum modo dentro do E-Social e de uma maneira bem detalhada. Então, isso acaba sendo um grande impacto. Porque ao invés de você ter aquela situação em que a instituição, por exemplo, eu já fiz essa analogia antes e gosto dela, ao invés de você ter uma situação em que você diminui a velocidade do carro quando está tendo uma fiscalização, um monitoramento da velocidade, o seu carro está informando para o Detran a que velocidade você tem andado. Sem que dá muito alerta disso. Então, basicamente, é uma analogia, mas é basicamente o que a plataforma do E-Social faz é esse tipo de função. E aí, o que muda nesse cenário da fiscalização dos seus impactos? Além de todas essas entidades poderem acessar essas informações na base do E-Social, já existe previsão para que o próprio trabalhador também tenha acesso aos dados sobre ele transmitidos dentro da base do E-Social. Então, isso muda bastante a regra, porque aí o que traz nesse cenário do E-Social é, ao invés do trabalhador ser alguém que está ali, um pouco mais ali, um pouco mais afastado dessa comunicação, ele passa a ser sim também um agente fiscalizador, com possibilidade de verificação dessas informações, transmitidas sobre ele dentro da base do E-Social. E aí, quando a gente fala em conformidade com a legislação, a legislação trabalhista brasileira, previdenciária também, e atributária, elas são altamente extensas, complexas. Então, são muitos detalhes aqui, aos quais a instituição vai precisar estar atenta e bem sincronizada com as áreas que geram essas informações para que elas sejam geradas da maneira adequada, porque essas informações são resultados de processos. A gente vai falar um pouco mais sobre esses processos, mas uma simples admissão, ela, se não bem gerenciada dentro dessas rotinas do E-Social, ela pode gerar uma multa de R$ 3.000 para a instituição, por exemplo, para um único caso. Então, tem uma série de impactos que o E-Social acaba trazendo nessa rotina da instituição que hoje eles não são, eles não existem, não existiam até esse momento, né, na condição da vida do trabalho, né, no Brasil, mas acaba se tornando uma possibilidade a partir de então. Tá? Então, o que mais que a gente tem? Aí a gente tem uma possibilidade do acesso ao trabalhador a esses dados, a gente tem a informação, no momento em que ela é gerada, ela sendo transmitida ali para a base de dados de E-Social, tem também a possibilidade da auditoria eletrônica de informações. O que é isso? A gente está falando aí de uma inteligência, de um mecanismo acoplado a esse grande banco de dados que permita verificação de não conformidades com a legislação. Esse exemplo que eu dei anteriormente, por exemplo, dos exames médicos, é um tipo, se tem uma obrigatoriedade de exames médicos com a frequência X, Y, Z, dentro da sua instituição, dos ambientes de trabalho, da sua instituição, aquilo ali, o seu não cumprimento vai ficar muito visível ali dentro da base de dados de E-Social, porque vai bastar aplicar um filtro e muitas vezes o computador está sendo configurado para fazer esse fusamento de maneira automática, sem necessidade da presença de um auditor fiscal do trabalho para poder fazer esse movimento. então, ele vai permitir uma condição de verificação em lote dessas informações e por consequência também a geração de lucros em lote. Então, se você tem um caso no cenário atual em que a pessoa não fez o exame médico e aí houve uma denúncia, houve toda uma fiscalização do Ministério do Trabalho e ficou constatado que aquela pessoa não fez e aí tomou uma decisão sobre aquele caso. essa é uma condição. Com o ex-social, a decisão pode ser tomada em cima de todos os casos que a instituição tem, sem necessidade de ter havido uma denúncia formal aí dentro do Ministério do Trabalho. Então, acaba tendo um grande impacto no sentido de que coisas que a área acadêmica e a alta gestão da instituição às vezes não precisava estar tão atenta e tão focada para que acontecesse. Isso agora com o ex-social é uma necessidade também para evitar essas sanções. Além disso, o ex-social também traz uma necessidade de segurança e guarda das informações relativas na vida do trabalho. Tudo vai ali para o meio digital, tem necessidade de ser guardado, arquivado, comprovado esse processo. Tem aí uma tempestividade da disponibilidade dessa informação. Então, ao invés do fiscal do trabalho chegar na sua instituição, na sua empresa para perguntar quantas pessoas registradas você tem e já vem aí com a informação das últimas 24 horas do ex-social na mão, no celular, para poder fazer essa verificação. Então, entra ali no assar, olha em volta quantas pessoas tem ali, quantas pessoas foram informadas e aí vai verificando e comparando de uma maneira quase em tempo real o que a instituição informa e o que está acontecendo no dia quando alguém vai lá. Então, isso aí traz um aumento da transparência das informações, sim, e esse aumento da transparência com o nível de preparo que a gente observa do segmento educacional hoje, acaba muitas vezes sendo um risco, porque muitas instituições não se dedicaram nos dois, três últimos anos a fazer um preparo mais ostensivo para essa nova fase do ex-social. Deixa eu checar aqui como é que estamos na nossa enquete. Vamos ver aqui. Nossa enquete, como é que estamos em relação ao processo de adequação. Muito bem, aí 36% está entre não iniciada adequação ou realizando diagnóstico meio a meio, 36% está naquele processo, já identificou os principais pontos críticos e realizando ações sistêmicas na instituição para adequar os processos internos e sanear informações, e aí 30% se considera já trabalhando em pequenos ajustes e melhorias em relação ao ex-social. Então, vamos avançar um pouco mais aí, está um pouco dividido o nosso cenário, então tem um pouco de tudo aí com vocês. Eu tenho aqui uma pergunta que já foi utilizada lá com hashtag, vou aproveitar e responder, caso vocês tenham umas perguntas também deixem essa informação aí. Existe uma tabela oficial de valores de multas do ex-social? sim, existe uma tabela oficial de multas do Ministério do Trabalho, essa tabela precisa ser convertida em valores, porque ela usa o FII, que é uma medida específica para poder contabilizar essas multas, e aí quem desejar receber uma tabela de multas atualizada, deixe um e-mail ali de contato que aí ao final do webinário eu posso passar para vocês uma tabela atualizada com esses valores, porque esses valores eles são bem importantes para que o gestor ele tenha noção o gestor, o acadêmico, a instituição como um todo ela tenha noção do quanto uma simples informação que não foi um simples procedimento que não foi realizado ali dentro daquele que foi previsto não atendendo o ex-social o que aquilo pode gerar para a própria instituição, para o caixa da instituição, então essa visão é uma visão bem importante para que a instituição esteja ciente do quanto funcionar, o quanto rodar uma operação sem observar o ex-social pode custar. Então, só para deixar aqui, depois eu mando para vocês a tabela oficial com as multas. Ok? Muito bem, então, o que o e-social vai trazer de informação que pode ser visualizada dentro dessa plataforma, ainda vamos uma visão um pouco mais abrangente. Então, você tem aí INSS, eu trouxe algumas informações, concessão de benefícios, políticas de remuneração, em relação à receita federal, se os devidos impostos estão sendo arrecadados, tanto por parte da instituição, quanto também por parte ali do funcionário, quando ele faz a declaração dele de imposto de renda, todas essas informações permitem, o e-social ele permite que sejam cruzadas e acessadas. Então, o e-social, só para uma complementação, ele faz parte da família do espelho fiscal, que é o que? É um grande sistema, um grande banco de dados que vem sendo implementado pelo governo federal para que fique cada vez mais evidente como funcionam as operações financeiras, como circulam o dinheiro, como as empresas funcionam dentro do país. Então, você tem ali uma nota fiscal eletrônica que é prima do imposto de renda, que é prima do e-social. Então, você tem ali uma família de informações que passam a ser prestadas pelo governo federal e todas elas com essa capacidade de cruzamento de informações entre elas para verificar possíveis inconsistências e descumprimentos da legislação. Então, tudo isso é bem importante de ter em mente. No Ministério do Trabalho, você tem também a fiscalização referente ao FGTS, em relação às rotinas trabalhistas como um todo, se toda a rotina trabalhista está sendo atendida. São algumas das informações que o e-social também pede. além disso, o que mais temos? Então, de maneira resumida, quais são as principais variáveis que a instituição precisa estar atenta em relação ao e-social como um todo? Primeiro, cumprimento da legislação trabalhista. A legislação trabalhista é extremamente complexa, tem vários detalhes, mas sim, a instituição, a legislação como um todo está prevista dentro do e-social, ela tem uma estrutura dentro do e-social que permite que verifique seu cumprimento ou não. Então, isso é algo que muda radicalmente o paradigma do mundo do trabalho e acaba trazendo uma série de outras necessidades para a instituição que não atua com essa conformidade em todos os seus processos, porque sabemos que os detalhes são bastante, são bastante volumosos. e multiplicar isso, obviamente, pela quantidade de pessoas que estão vinculadas à instituição. Nesse cumprimento da legislação, além da legislação de conhecimento da legislação e do atendimento dessa legislação, tem algo muito sério que o e-social traz, que é evidência. O e-social é baseado na geração de evidências. Então, se você faz a admissão de um professor, por exemplo, e essa admissão precisa acontecer além de um prazo específico, todas as informações necessárias para uma admissão, elas precisam ser informadas na base do e-social naquele mesmo prazo. Então, tudo isso está previsto ali dentro, que é um modo de verificar. As evidências, elas estão para servir de base à atuação da instituição. Então, ela precisa realmente focar em trabalhar com os seus processos internos, trabalhar com o modo como ela funciona, com os seus procedimentos, com as suas práticas, para que essa informação seja gerada da maneira que é necessária. Então, aquela condição de, não, vamos fazer aqui, resolver, fazer com pressa, manda informação de qualquer jeito, isso sem ônibus, dentro de uma realidade do e-social, é algo que não é possível. Então, a instituição precisa sim estar bem atenta a todas essas necessidades, a todas essas exigências do e-social para poder aí se adequar. Muito bem. E aí, a gente fala também da complexidade, o e-social tem um volume de informações muito grande, são mais dos 2.600 campos, dividido em 45 elementos diferentes, e a gente começa a fazer conta e ver que o volume de informação realmente é muito grande. E acaba trazendo, dentro disso, uma necessidade de automatização, de informatização, de ter plataformas que comuniquem com essa base do e-social. Foi disponibilizado esse mês recentemente o módulo web para que as empresas que têm algum problema na transmissão de dados ou que têm uma quantidade menor de pessoas, elas consigam utilizar aquela informação para o envio mais resumido. entretanto, quando a gente começa a observar a estrutura da plataforma e tudo que o e-social origem, para empresas que têm mais de 50 funcionários, fazer todo esse processo sem o suporte de um sistema que integre todas essas informações, acaba sendo bem difícil, bem complexo. Então, o volume de eventos é bem grande. E a necessidade dessa sincronia dos eventos com o dia-a-dia da instituição. Então, os prazos a que a instituição precisa estar comunicando as informações das sociais, elas precisam contemplar essa vida, esse dia-a-dia do acadêmico de modo que algumas coisas converjam, elas funcionem numa convergência e num alinhamento para que a instituição fique, não tenha, não possa vir a incorrer penalidades. E isso traz uma complexidade muito grande porque ele envolve pessoas. Então, muitas vezes, dentro da rotina da instituição, ela já funciona de um determinado modo, as pessoas já funcionam de um determinado modo há bastante tempo e é necessário com essa exigência do E-Social mudar essa ordem porque aquilo que trouxe a instituição até esse momento em termos de pessoas não é suficiente para levar ao próximo passo, não é suficiente para atender uma era do E-Social. O E-Social exige uma mudança profunda nas rotinas, um ajuste para a grande maioria das instituições, uma tempestividade, uma qualidade da informação e uma organização e um planejamento que muitas vezes são difíceis de serem vistos, principalmente nas pequenas e médias instituições, instituições que cresceram muito rapidamente. Então, essa necessidade de qualificar e profissionalizar os processos internos é fundamental. Além disso, o E-Social trabalha com uma base histórica. então, a informação que foi enviada no início ela precisa combinar, ela precisa ter convergência, ela precisa ter alinhamento com a informação repassada posteriormente. Então, o envio ali de informação no contrato de trabalho sobre a carga horária do docente e as informações que vão na folha de pagamento sobre quantas horas trabalhadas ele realiza, essas informações elas precisam estar alinhadas alinhadas para que a instituição não possa, não incorra quando for o caso uma fragilidade trabalhista. Então, ela precisa estar atenta a essas condições dentro do seu funcionamento. Então, os eventos, a ideia é que o E-Social ele funcione praticamente com o tempo, ele evolua para um sistema que permita uma informação praticamente online de tudo o que acontece. Contratei aqui, estou com todas as informações mudando de ambiente de trabalho e tudo isso já esteja registrado nessa plataforma. Isso é futuro para alguns eventos dentro do E-Social, mas já é presente para outros. Por exemplo, a admissão é um deles. Então, outra coisa dentro do E-Social que muitas vezes a instituição que está envolvido no processo da adequação precisa estar atento e o gestor também precisa estar atento é que a avabilidade do E-Social ela funciona de maneira histórica. Então, as informações que são transmitidas, isso é, pela legislação nossa, trabalhista, fiscal, a partir do momento que você enviou aquela informação para o E-Social, ela fica disponível para a fiscalização para os próximos cinco anos. Então, o que isso quer dizer? que agora, agosto de 2018, em agosto de 2023, ainda vai ter informação que está sendo enviada agora para a avaliação social que ela pode ter questionado. Então, essa necessidade de conformidade e adequação à legislação ela é bem ela é bem importante dentro dessa condição. Pessoal, relembrando ali para usar o hashtag na hora de fazer pergunta, para que a gente consiga passar aí para vocês as respostas. tá ok? Muito bem. Então, é... Só vou verificar aqui uma informação. Vamos lá. A gente vai falar um pouco mais sobre o... as exigências nas variáveis aí na adequação da E-Social. Outra variável importante é investimento em sistema e processos. Quando eu falo investimento em sistema e processos, muitas vezes a instituição ela tem um sistema que vai se comunicar ali com a base do E-Social que ele ou está desatualizado ou ele está com uma série de informações internas desse sistema que precisa ser revisado. Então, é necessário esse investimento, estava falando agora há pouco, de cinco anos dentro da base do E-Social. Então, uma informação enviada sem qualidade agora, porque está dentro ali do sistema desatualizado há bastante tempo, ela pode sim vir a ser um ônus para a empresa, vir a ser um ônus para a instituição. A instituição educacional quer estar investindo em educação, quer estar investindo no seu negócio, na sua atividade principal. Então, é bem importante que ela cuide desses processos para que não venha aí ter dificuldade em focar no seu negócio principal que é a educação. Então, esse saneamento, atualização, revisão de sistemas e de procedimentos internos, ela acaba sendo uma necessidade de muitas instituições para atender às exigências do E-Social. Além disso, tem também a gestão do conhecimento e da informação. Quem é que na instituição conhece sobre o E-Social? Quem é que vai ali no dia a dia entender todos esses impactos, orientar a equipe do acadêmico, fazer esse processo de integração, de ser um pilar dentro da instituição para a adequação e a manutenção da transmissão das informações da lei social? Então, vai esclarecer um funcionário que tenha dúvida. Então, tudo isso é necessário que a instituição pense e muitas vezes a gente tem visto a área de pessoas num grande esforço de adequação ao E-Social, mas olhando um pouco ainda para essa outra clínica que ela é necessária. Porque, ao mesmo tempo que existe a necessidade de organizar a casa, digamos assim, para realizar essa comunicação com o Banco de Dados do E-Social, é preciso que os processos que estão acontecendo a partir de hoje também já venham dentro desse formato que atenda à exigência. então, é bem importante essa sintonia, essa comunicação, esse fazer junto dentro da instituição para que a coisa aconteça. E aí, o papel do gestor, do acadêmico, de coordenador de curso, ele acaba sendo fundamental, porque muitas vezes decisões e informações sobre pessoas acabam passando por esses gestores antes de chegar o momento de um vírus no E-Social. Eles fazem parte do processo, então eles precisam ser incluídos, informados, ajudados nesse processo e contemplados nesse processo também para que as informações sejam geradas com qualidade. E aí, um último ponto, já falei bastante sobre ele, é a velocidade e a tempestividade desse mundo digital que o E-Social traz. Então, não dá para esperar muito tempo para, um, organizar o que precisa ser organizado e, dois, adequar processos para que as informações possam entrar já dentro do atendimento dessa nova exigência. Só a título de curiosidade, algumas perguntas aqui que o pessoal tem feito sobre tabelas de multas, valores de multas, uma das multas que está ligada ao E-Social, o E-Social, como eu falei, é uma escrituração digital, é um espécie, ou não envio, ou envio de informações incorretas para a base do E-Social, elas podem, incorretas, inconsistentes, elas podem gerar para a instituição uma multa de até 3% sobre o faturamento. Então, é algo assim, quando se para e pensa, ela pode ter um impacto muito grande. Eu estou falando assim, de uma simples informação. como o volume de informações é muito grande, a instituição precisa estar atenta a qual a estratégia que ela está usando para a adequação e o E-Social para evitar essas possíveis sanções. No final do slide, tem também a referência dessa legislação do espécie e a gente tem também ali no site da Roper uma série de outras informações. Tem, inclusive, para o pessoal que está aí procurando a tabela de multas, dentro do nosso site, a gente criou lá uma página com várias informações gratuitas sobre a E-Social, vocês vão encontrar também um alerta para os gestores e nesse alerta para os gestores que pode ser utilizado aí no Indomax, nas conversas, nas reuniões e tratativas internas sobre a E-Social, tem algumas multas relacionadas a essa nova urgência que podem ser consideradas. Então, vale a pena dar uma olhada lá também. E também, igualmente, vou mandar para vocês a tabela atualizada. algumas informações, algumas atualizações sobre a dinâmica da E-Social. A gente está falando agora um pouco de velocidade. Realmente, a E-Social, ele vem e vem trazendo um movimento muito grande na área de pessoas. Então, o que a gente tem aí de notícias ou de informações que são relevantes para o gestor ou para a instituição saber em relação à E-Social? Então, a gente tem ali no lado direito da tela, na Folha de São Paulo, O Governo Federal espera arrecadar numa estimativa conservadora conservadora 20 bilhões de reais com a E-Social. E de onde virá esse dinheiro? Esse dinheiro, essa arrecadação em função da E-Social vem através das correções das informações de tributos e informações que estão em desconformidade com a legislação que ao entrarem na base de dados poderão ser verificadas e corrigidas. Então, o Governo Federal espera isso na arrecadação de 2018, trabalhar 2018 o plano de arrecadação de 2018 e 2019. Ter é uma arrecadação aí cerca de 20 bilhões relacionadas ao envio de E-Social. Então, é bem importante que a instituição esteja, que ela faça um movimento focado e profundo de verificação de como ela está em relação a essa adequação e trabalhe internamente com todos os atores, todos os participantes, todas as pessoas que estão envolvidas nas informações que são geradas para o E-Social para que essas informações sejam enviadas com qualidade. Além disso, tem também aqui uma nota que foi do comitê gestor do E-Social, essa nota e uma série de outras também estão disponíveis naquele site do portal do E-Social que eu passei para vocês no início da apresentação e ali ele vai falar sobre a fiscalização durante a fase da implantação. Algumas instituições, algumas empresas, o E-Social é para empresas do Brasil como um todo, elas relataram, questionaram sobre algumas dificuldades de transmissão de dados ao banco, à base nacional do E-Social. e aí essa nota sobre a fiscalização e adequação ela veio informar que existe uma orientação sim do comitê gestor do E-Social às outras entidades que participam do E-Social para que não hajam multas e autuações para as empresas que estão tentando fazer a transmissão de dados do E-Social desde que ela comprove que houve sucessivas ele demonstra que o descumprimento de prazo que a qualidade do envio das informações se deu por questões técnicas e que ele estava sim fazendo o esforço de adequar o seu sistema adequar as suas informações para se comunicar com o E-Social então ele vai precisar guardar protocolo do envio que é uma das coisas que o E-Social gera na hora que você envia o arquivo ele gera um protocolo de recebimento dessas informações então essas tentativas de envio elas precisam ser devidamente documentadas caso a instituição encontre alguma dificuldade na transmissão e aí já deixo também uma orientação não deixem para a última hora a instituição tem prazos a serem atendidos não deixar para a última hora o envio dessas informações se programar fazendo com antecedência fazer os testes dentro do sistema da plataforma para que não chegue aí na última hora com dificuldades no envio mesmo que caso as suas dificuldades ocorram documentem sempre guardem esse arquivo em um local seguro na rede criptografada para que vocês tenham aí essa segurança porque esse arquivo só vai servir de defesa se ele tiver adequadamente guardado recuperado aí pela instituição muito bem então é um detalhamento aí da nota sobre fiscalização cronograma de implantação então tem tido muitas perguntas sobre o cronograma de implantação do E-Social a gente sabe de falar que mudou o que mudou como é que vai funcionar então o cronograma oficial aí que foi atualizado no dia 11 de julho agora ele teve sim uma pequena mudança em relação ao E-Social para as empresas e instituições educacionais que tem faturamento aí inferior a 4,8 milhões em 2016 essas empresas o que mudou esse cronograma de implantação de implantação ele tem todo o grupo de entrada e os prazos específicos de cada uma das informações a serem enviadas e para esse grupo de empresas elas podem enviar todas as informações de uma maneira cumulativa até novembro de 2018 então ao invés de entrar agora e enviar o cadastro as informações de empregador tem iniciado agora em julho dia 16 de julho elas tem aí um prazo um pouco maior para concluir o envio de todas as etapas mais uma vez vale aquela regra não deixem para a última hora quem tem aí esse tamanho verifique todas as informações façam os testes vão trabalhando com o envio das informações não deixem para a última hora porque o volume de empresas no Brasil que vai fazer o envio os 45 do segundo tende a ser grande então a gente pode ter aí uma sobrecarga de tráfego ou congestionamento que dificulte o processo de vocês então busque a instituição cumprir o seu programa de faseamento de maneira adequada então a gente tem aí três grandes quatro grandes grupos de informações que vão ser enviadas já falei um pouco mais sobre sobre esse grupo de cadastro envios obrigatórios enfim vocês podem ter mais detalhes aí sobre o cronograma específico dentro do material o site social e também nos outros materiais que a gente disponibilizou no site da Boca e agora pessoal eu vou abrir para vocês uma nova enquete que eu gostaria de ter entender um pouco melhor quais são os principais desafios aí da instituição de vocês na adequação ao E-Social porque é um processo bem volumoso é um processo robusto essa adequação e cada instituição pelo seu próprio formato pelo seu próprio funcionamento ela tem aí necessidades desafios diferenciados em relação ao E-Social então quero conhecer um pouco mais a necessidade de cada um de vocês e isso também vai nos ajudar aqui na Roper a direcionar conteúdo dos próximos webinars próximas informações que a gente passe para vocês elas também vão poder estar direcionadas aí de acordo com a maior necessidade dos grupos tá então eu estou abrindo aqui essa essa enquete para que vocês consigam posicionar qual é o maior desafio aí da adequação do E-Social para a sua para a sua instituição a gente tem desafios que envolvem conhecimento prazos processos internos então tem aí bastante demanda relacionada a essa a essa condição quem ainda não respondeu a outra enquete ela vai estar fechando agora então se ainda não respondeu dá tempo de dar um último clique ali para a gente poder fazer essa informação e também deixe a sua pergunta lá coloca o hashtag e escreve a pergunta do lado para que eu consiga filtrar porque o conteúdo do chat ele aparece só é filtrado a pergunta só é filtrada se entra com a hashtag ali ok muito bem então encerrada nossa última enquete sobre o e-social a grande maioria a gente tem 72% das instituições está entre não iniciado e trabalhando com a fase de implantação então imagino aí que vocês devem estar com bastante demanda voltada para o e-social já está aberto então qual o maior desafio da sua instituição em relação a social a gente vai trabalhar ao final do webinar as respostas tá então vamos lá então de maneira geral já falei um pouco sobre isso vou falar uma maneira um pouco mais resumida o que que precisa para que a sua instituição educacional ela se adeque ao e-social ela vai precisar trabalhar nessas quatro grandes frentes que já foram mencionadas então sim tem uma frente que envolve dados ou seja todas as informações que ela tem hoje dentro dos sistemas na parte documental na parte física sobre as relações de trabalho essas informações elas precisam ser analisadas validadas atualizadas higienizadas às vezes é que coisa lá que a instituição ela não utiliza por exemplo dentro de um cadastro de uma tabela de horários tem vários horários que ela não utiliza bastante tempo então tem uma série de informações que precisam ser verificadas e como é que a gente sabe como é que a instituição ela vai ter segurança quanto as informações enviadas ao e-social pessoal não tem mágica é olhando verificando auditando internamente pegando as informações abrindo o sistema olhando a papelada esse é um movimento que é necessário sim porque muitas vezes a instituição acredita que as informações estão atualizadas e de repente ela se descobre no processo de adequação ao e-social com um volume de informações que não foi dada a manutenção então está bastante desatualizado e mandar essas informações desatualizadas para uma base que vai guardar essas informações por cinco anos e depois pode apresentar para você e perguntar sobre aqueles dados enviados é um vício que a instituição ela precisa evitar além disso tem atualização de sistemas então já falei sobre essa necessidade o sistema está se comunicando diretamente com a base social está tudo parametrizado sozinho está testado essa é uma informação também importante processos internos também é um ponto é um dos pontos pela vivência que a gente tem aqui no contato com as instituições processos e pessoas são os grandes gargalos do social no sentido de que dados sistemas você faz um movimento de atualização e aquilo uma vez que você arrumou vai seguindo o processo de manutenção mas para dar manutenção depende-se de pessoas e do processo a informação precisa ser gerada ali com qualidade dentro dos prazos necessários e ela precisa contemplar toda a exigência do social para que esteja ali dentro da necessidade e outra coisa também muitas vezes esse processo ele tem etapas que podem ser otimizadas e que muitas vezes a instituição ela torna um processo muito burocrático que acaba dificultando a agilidade da instituição nessa adequação então é interessante é importante que se olhe processos a adaptação desses processos da inteligência social a velocidade que eles têm e também esse processo de cultura pessoas então novamente não é um projeto de uma área só é um projeto que envolve a instituição como um todo porque o impacto vai para a instituição como um todo quando o impacto chega no caixa aquele caixa que envolve a instituição e subsidia o funcionamento da instituição como um todo ele é afetado isso sim acaba sendo uma dificuldade para todas as áreas então é importante que cada área dentro daquilo que lhe cabe e ela pode contribuir com a adaptação de uma social ela passa esse processo sim para conseguir que a instituição ela consiga trabalhar e ela consiga focar dentro do negócio de educação então eu dei aqui algum exemplo no slide seguinte sobre o impacto do E-Social na instituição olhando folha de pagamento então aqui é uma rotina dentro da folha de pagamento que eu associei a base do E-Social então para o E-Social em termos de transmissão até o dia 7 do mês subsequente e eu vi já que tem dúvida sobre isso ela precisa enviar as informações da folha de pagamento e aí um alerta importante tem a ver com a dúvida que vocês trouxeram fechamento de folha de pagamento de 1 a 31 porque a instituição ela fecha num prazo diferente ela fecha no dia 26 a 25 ela fecha com outro prazo já é uma prática todo mundo funciona assim de 1 a 31 sim a legislação fala que o fator gerador daquela necessidade de remuneração ela precisa ser paga até o fim do dia 8 do mês então dia 7 ali dentro do que o E-Social prevê e além disso tem hoje já não está mais disponível mas já foi perguntado dentro do PAC perguntas e respostas do E-Social sobre essa pergunta específica e o comitê gestor do E-Social deu orientação do fechamento do fechamento da folha de pagamento com todas as informações que ela contempla seja realizada de 1 a 31 de pagamento no sétimo dia 8 do mês então desculpa sétimo dia 8 até o dia 7 do mês do setembro então vocês precisam quem ainda não faz um processo de folha de pagamento diferenciado isso é um posto de atenção tá e aí o que que envolve fazer a folha de pagamento para eu que não sou da área de RH mas o que que eu influencio nisso então muitas vezes o que que o RH ele vai precisar para processar essa folha de pagamento dentro desse prazo até o dia 7 do mês subsequente faltas gratificações horas extras saldo de banco de horas mudanças de salário tudo isso mudanças de cargo horário são informações que ela vai comunicar ali e ela vai comunicar não global da instituição como um todo não dentro do E-Social você vai informar cada vínculo de trabalho sobre cada pessoa sobre cada professor técnico administrativo a instituição ela vai passar essas informações então ela precisa que dentro de um prazo hábil essas informações cheguem e sejam processadas pelo E-Social então aquela aquela situação de uma falta um desconto alguma coisa que precisa ser feita ela precisa ser processada dentro do mês com essa celeridade para que a instituição consiga atender essa essa demanda ok porém tendo mais dúvidas por favor deixa o hashtag aí para que a gente possa fazer essa respondendo ok muito bem então outro impacto aí em relação ao E-Social isso aqui é um processo de admissão como é que fica uma admissão nesse cenário do E-Social o que precisa ser contemplado você tem ali no canto inferior do slide um processo de recrutamento e seleção que acontece na instituição muitas vezes o acadêmico está ali envolvido quando é o caso de alguém do acadêmico e aí o candidato vai providenciar essa documentação para iniciar essas atividades vamos rodar ali o ciclo e observar que os dados para envio da plataforma o E-Social eles precisam ser repassados com até 24 horas de antecedência no início desse profissional então se o profissional vai começar na terça na segunda ter aquelas informações já teriam que estar todas completas dentro da base social as informações relacionadas à admissão desse funcionário então informações como endereço função salário horário o local onde ele vai realizar o trabalho todas as informações elas precisam ser comunicadas com essa antecedência o resultado do exame médico exame médico admissional com a data com o CRM do médico que realizou o exame então são informações detalhadas que precisam entrar nessa base de dados com essa antecedência a instituição só consegue fazer esse processo de maneira que a pessoa comece já com todas essas informações se ela realmente reorganizar os seus processos internos e for trabalhando com as pessoas com o acadêmico em bateria com gestores como um todo para que consiga dar andamento a isso daí e aí o que pode acontecer caso a instituição não faça isso aqui como eu tinha comentado antes diante de uma fiscalização ou diante de uma confrontação de dados a quantidade de pessoas que efetivamente trabalham na instituição a quantidade de pessoas que efetivamente está registrada ela pode ser questionada e aquela multa de 3 mil reais por não admissão ela pode ser aplicada então vale a pena a instituição olhar esses detalhes como um todo aí ok eu vou falar um pouco aqui rapidamente como começar a adequação porque aí alguns que você vai falar na conta tem muito a ver com esse processo aqui o impedimento desse fluxo esse é um checklist que vocês podem utilizar internamente o RH pode ir trabalhando com as outras áreas os gestores o grupo que trabalha efetivamente com a social dentro da instituição ela pode verificar essas informações então ela precisa olhar identificar os gaps como vocês já fizeram entre o que a instituição precisa fazer para estar em conformidade com a legislação e como é o dia a dia essas informações esses gaps precisam ser identificados e criado aí um plano de ação as pessoas que estão envolvidas com a social elas precisam conhecer em detalhes a documentação técnica o que o social pede o que ele não pede porque muitas vezes o que acontece é que a informação não é gerada por desconhecimento e aí muitas instituições também têm um processo de adequação de sistemas então tem uma troca tem uma conversa tem uma parceria que se faz também com o prestador de serviços de sistemas nesse processo e muitas vezes o conhecimento dessa documentação é que vai fazer a diferença na qualidade da sua adequação porque você vai poder trabalhar com essa com essa com essa parametrização ou verificar se a parametrização atende a necessidade da instituição ok um outro ponto e tem três é fundamental sensibilizar e mobilizar a instituição como um ponto para adequação se as pessoas não entenderem o que é o E-Social o que elas precisam fazer para ajudar a instituição nesse processo dificilmente a instituição que não está com seus processos internos bem ajustados ela vai conseguir passar por uma transição em modo mais tranquilo provavelmente ela vai ter bastante dificuldade nessa adequação muitas vezes essa dificuldade ela nasce da falta de informação então fazer um processo mais integrado passar as informações que são necessárias também o excesso de informação às vezes prejudica no que tange o E-Social porque afinal o conteúdo é um projeto volumoso mas o que a pessoa precisa se entregar por que ela precisa se entregar são informações que muitas vezes você pode transmitir de uma maneira mais sucinta e ajudar nesse processo de adequação outra coisa cronograma equipe de trabalho corrigir rotinas tudo isso precisa estar ali sistematizado porque o E-Social ele é sistematizado então para atendendo essa sincronia ela é necessária então preparar e atualizar sistemas e dados e testá-los então muitas vezes tem uma série de informações dos professores uma série de informações dos técnicos uma série de informações da área de saúde de segurança de trabalho que estão desatualizadas precisam ser alimentadas então sistematizadas também então tudo isso é bem importante além disso também armazenamento adequado e guarda dos arquivos enviados também é um ponto fundamental e que mais? sete pontos críticos que a instituição precisa olhar aí olha só vamos falar já tem bastante pergunta que eu vou finalizar começar a finalizar a nossa apresentação e caminhar aqui para nossas perguntas enquete quem ainda não respondeu por favor responda para a gente dar uma olhada sete pontos críticos no E-Social para a instituição admissão desligamento pagamento de férias retroativos são coisas que precisam ser abolidas da rotina da instituição a instituição que insistir em realizar o gestor o coordenador que insistir em trabalhar com essas práticas ele pode sim estar colocando a instituição em risco muito grande então é fundamental que os novos processos os processos que a instituição tem eles sejam cumpridos e respeitem os prazos dentro aí do E-Social porque vamos lembrar que o E-Social ele tem uma estrutura que permite que a verificação da sequência desses eventos seja comprovada então como é que você vai pagar hora extra para a pessoa que está em pé então se a gente está falando ali da folha de pagamento da transmissão dos dados da folha de pagamento do OERIT do funcionário online então essas informações elas precisam ser verificadas a parte de medicina segurança do trabalho ela é sim um ponto bem crítico porque o volume de informações de ambientes de trabalho que a instituição tem o risco de cada ambiente qual é o ETI que precisa fornecer qual a orientação treinamento todas essas informações elas nunca foram pedidas se movem embora já houvesse ali uma previsão legal e já fosse tudo normatizado então a instituição ela precisa muitas vezes trabalhar sim com o processo de adequação nesse sentido de revisão e tudo isso para estar aí dentro da conformidade da legislação estagiários também mas estagiário entra no social sim qualquer mão de obra onerosa que você remunere ela entra dentro do do social e estagiário é uma delas então em caso dos estagiários como eles muitas vezes não circulam muitas vezes não é sempre mas muitas vezes eles não eles estão a folha de pagamento deles roda por uma outra plataforma que é diferente uma plataforma que não é o sistema da instituição do e-social que não é o sistema de folha de pagamento da instituição como um todo muitas vezes você precisa integrar essas informações e verificar se está tudo certo para poder fazer a transmissão de dados também eu não estou falando só de registro mas exames médicos e estagiários que precisam ser contemplados no PCMS tem uma série de detalhes em relação a formação e o limite de estagiários por supervisor tudo isso precisa ser verificado e atendido verificação de cotas então se a sua instituição não atende a cota era um outro processo que acontecia anualmente a instituição ia lá prestar contas desse tal da cota então como é social e vocês vão estar em tempo real acompanhando a oscilação das cotas da sua instituição o governo vai estar acompanhando a oscilação do atendimento das cotas dentro da sua instituição então atenção a esse ponto também os tributos todos os impostos FGTS imposto de renda se você está pagando todos os impostos calculando e pagando todos os impostos da maneira de vida de acordo com a legislação trabalhista com a convenção coletiva de trabalho então tudo isso precisa ser verificado e revisado então às vezes você tem ali o sistema já fez essa parametriza acredita que está tudo ok acredita que está tudo ok e aí qual que é a orientação? confira volte no processo verifique sim faça a check list e vá verificando se está tudo correto para a adequação aí da instituição fechamento de folha ponto de 1 a 31 do próximo mês já comentei tabela de horários de remuneração docente eu vi aqui que tem pergunta sobre sobre isso também carga horária ponto atividades diversas PCC monitoria a gente é bem importante que a instituição ela esteja atenta ao que o E-Social pede hoje o E-Social ele não pede o ponto do mês que é fechado ali hoje ele não pede isso ele não pede que você informe o que é que deu ali no cartão ponto do professor o que é que teve no cartão ponto do técnico hoje ela não pede isso mas o que o E-Social ele já pede ele já pede que todas as informações ali da folha de pagamento em relação a horas extras desconto tudo aquilo que você paga tudo aquilo que você fornece de benefício ele precisa estar previsto ou de desconto precisa estar cadastrado dentro do sistema do E-Social de um modo muito específico ali né você precisa informar qual é a rubrica então é o que é é essa atividade que ele está realizando o que é qual é a como é que você chama esse evento dentro da folha de pagamento como é que você está chamando esse evento dentro do seu e principalmente se ele está calculando também os impostos corretos então é bem importante que haja sim uma revisão de tudo isso haja uma revisão também da tabela de horários eu falei já um pouco sobre o cruzamento de informações que o E-Social permite então informação muito provável de ser verificada são as pessoas por exemplo que tem duplo vínculo então você tem aquele funcionário que fala lá a cada horário máxima de 44 horas semanais e você tem uma pessoa que é docente que é técnico que a cada horário excede isso ou as vezes tem dois vínculos como um como docente outro como coordenador cada pessoa cada contrato de trabalho da pessoa ou um identificador do E-Social você precisa mandar informações completas sobre aquele contrato de trabalho inclusive a cada horário completado então é fundamental que a instituição olhe revise toda a sua estratégia trabalhista ou seja sua estratégia jurídica para que ela não seja que ela não exponha essa sua fragilidade que ela não corrige essa sua fragilidade diante dessa necessidade do E-Social outro ponto bem fundamental também é investimento na formação dos gestores completos quando eu falo gestores completos é que o gestor da instituição seja do acadêmico seja da área técnica administrativa ele precisa ter noções de conhecer fundamentos de legislação trabalhista e social e principalmente atuar dentro desses fundamentos então é necessário esse tipo de adequação para que a instituição ela não venha a ter problemas no modo como ela gerencia as pessoas porque muitas vezes quem está mais na ponta onde a informação ocorre onde é gerada elas são geradas nas situações que são transmitidas ou é social muitas vezes acontece naquela conversa que o professor está definindo junto com o coordenador de curso a distribuição da carga horária então essa distribuição da carga horária se a gente fala aí por exemplo do intervalo interjornada que é a exigência legal que se tem de que da última hora que o trabalho alguém encerra até o início do dia seguinte ele precisa ter um intervalo de 11 horas então o professor que sai às 10 da noite ele não pode ser o primeiro pela legislação a dar aula às 7 e meia da manhã muitas vezes esses detalhes eles não são observados na distribuição de aulas dentro do acadêmico então é necessário sim que seja feito todo esse ajuste e como antecedência porque aí a gente tem uma outra variável no segmento educacional que a cada semestre muda a regra do jogo e os jogadores que entram em campo também mudam alguns então é necessário que a instituição faça um planejamento bem efetivo desse processo e vá realizando essas adequações com antecedência trabalhando preventivamente não trabalhar preventivamente no caso do E-Social acaba sendo mais oneroso uma outra informação que o E-Social pede eu falei que ele não pede o cartão ponto daquele mês mas ele pede saldo do banco de horas e essas horas extras então se a instituição ela trabalha com o banco de horas naquele período de 1 a 31 daquele mês até o dia 7 seguinte ela precisa ter essas informações ali disponíveis então essa gestão da carga horária e a termina notificação então essa gestão da carga horária ela precisa ser bem pensada enquanto estratégia institucional para que aí a instituição ela não venha ter um problema na sua rotina porque o E-Social não é só naqueles prazos ele vira uma obrigação mensal da instituição e pode ser verificado a qualquer momento pessoal eu estou caminhando aqui para o encerramento vou verificar aqui a nossa enquete como que ficamos em termos de resultado e esclarecer as últimas dúvidas se porventura não der tempo de esclarecer alguma dúvida de vocês aqui que ficou no chat deixa lá que eu retorno para vocês por e-mail para responder a dúvida que vocês tiveram no nosso webinar ok? Então qual é o maior desafio para a sua instituição educacional na adequação para o E-Social? Então 20% de vocês trouxeram que é a questão do conhecimento de ter o conhecimento técnico entender o que é o E-Social que impactos quais são os entrelaçamentos que ele tem apenas 20% de vocês relatou que esse é o maior desafio 60% de vocês trouxe com maior dificuldade os processos internos então adaptação das rotinas rotinas que garantam o cumprimento da exigência do E-Social nos prazos que precisem de informação com qualidade como é necessário então esse e só ficou nessas duas ninguém colocou como um grande desafio atualização de sistemas validação do que vai ser observado muitas vezes essa necessidade ela é observada muito mais proximamente pela área de RH ou próprio TI muitas vezes que está envolvido ali e 23% também falou da análise e validação dos dados então tem aquele banco de dados ali do E-Social tem aquele banco de dados de saúde segurança do trabalho tem informação aqui essa informação está ok para ser enviada e aí 23% de vocês trouxe essa condição então pessoal vamos agora partir aqui para as dúvidas realmente a maior dificuldade é em termos sim de processos a gente entende que exige uma condição de existe uma condição de análise mobilidade saneamento atualização mas que esse desafio ele se torna pequeno quando a gente fala da rotina de instituição do volume de pessoas e do volume de informações que precisam ser geradas então o processo como esse dia a dia acontece acaba sendo o fator primordial e aí se vamos trabalhar aqui com algumas perguntas mas se você falou mais sobre processos e a sua adequação que vocês responderam anteriormente está ainda em andamento realmente assim porque quem já está ok aqui a gente não teve nenhum que está aí no processo de melhoria nessas duas etapas que já desafiam o sistema ou que está já numa fase final com pequenos ajustes tem ajustes e tem processos então a maioria de vocês aí vai estar buscando profissionalizar essa adequação social e não perder tempo quando falo profissionalizar envolver todos os atores utilizar o checklist fazer verificação auditoria conferência das informações e trabalhar com as pessoas que geram essas informações de uma maneira proativa para que as informações elas sejam geradas com qualidade dentro de um processo que favoreça a instituição aí acaba se tornando fundamental e de perguntas vamos ver o que a gente tem aqui pagamento de FGTS eu vou dar mais detalhes por e-mail mas eu já te adianto que caso de atraso o pagamento da FGTS a instituição está em negociação é uma condição se ela está devendo não está pagando o não pagamento da FGTS pode ocasionar bloqueio da certidão negativa de débitos da instituição então se a instituição está no processo de evaluation está pensando em ser vendida ela está em alguma outra condição que ela necessita essa visão negativa de débitos ela pode vir a ter problemas sim fora aí a a condição que ela precisa encaminhar então bem importante em relação a carga horária mensal de professores outras atividades que são realizadas eu preciso colocar essas outras atividades tudo aquilo que você o E-Social tem uma tabela que é a tabela de rubricas que é a tabela mais volumosa e no meu entender a mais trabalhosa do E-Social que é onde você vai olhar tudo aquilo que sai no lerito tudo que precisa sair no lerito se está lá e se tudo que está lá está com a correta tributação ou é informativo mas também precisa estar lá então tudo aquilo que o professor faz que o trabalhador faz e que gera uma necessidade de recebimento dentro da instituição ela precisa estar relatada ali então é importante e um dado que é importante como o E-Social ele pede fechamento de banco de horas ou pagamento de horas extras e tudo mais essas informações precisam combinar então você não pode ter uma uma condição de uma carga horária por exemplo horas extras acima de duas horas por dia que é outra coisa que a legislação fala você tem muito mais do que duas horas extras por dia para o longo do mês para aquele profissional e além disso tem essas outras a conta precisa fechar e as informações e os elementos que compõem essa conta precisam ser relatados dentro da plataforma do E-Social então precisa olhar sim carga horária máxima a gente já falou 44 horas semanais registro do ponto deverá ser informado na plataforma sim não com falta de periodicidade registro de ponto como eu falei ele não ele não pede o cartão ponto mensal o E-Social não está perdido o cartão ponto mensal ele pede sim o saldo se a pessoa está bebendo horas para a instituição ou não o saldo de um banco de horas quando a instituição tem ele precisa ser informado e a quantidade de horas extras e tudo mais além disso o E-Social também pede que seja informado dentro do mês as alterações desculpe as alterações de contrato de trabalho então se eu tenho alguma alteração de horários o horário que foi contratado mudou por alguma razão e aquilo não foi informado dentro da plataforma do E-Social eu tenho lá coisas diferentes que vão aparecendo na folha de pagamento em função dessa não atualização a instituição pode ter sim um problema então ela precisa verificar a conformidade dessas informações e se ela está aí atendendo a legislação em todos os dois pontos tanto na carga horária contratada quanto na carga horária efetivamente paga dentro da instituição no caso de admissão de funcionários se faltar alguma informação ou se a informação tiver com erro pode ser corrigida sem sofrer multas poder? pode agora se você me perguntar Jussara você acha que isso vai acontecer pela previsão de arrecadação da Receita Federal com o E-Social improvável e aí vou relembrar novamente a lei 12.873 de 2014 que é uma lei referente à estruturação fiscal informações omitidas inexatas ou incompletas podem incorrer na tela multa de 3% sobre faturamento da instituição então é mais barato trabalhar dentro desse processo e a admissão no E-Social ela tem uma série de detalhes a qualificação cadastragem não fala sobre isso mas o CPF do funcionário ele precisa estar batendo com o banco de dados que já tem hoje disponível do governo federal então tem uma série de informações que precisam primeiro estar disponíveis para serem transmitidas e elas precisam também ter sido validadas ali anteriormente então verifiquem com atenção as admissões para que não haja aí essa possibilidade e como eu já estava falando a possibilidade sempre também cogitem sempre a possibilidade das multas em lote e um caso diferente sobre o E-Social comece a pensar naquele caso ou na instituição como um todo porque pode ser que vocês encontrem uma série de adequações necessárias em função de um caso único ponto cargo horário pagamento no quinto dia útil carga horária professores a gente já falou um pouco sobre essas cargas horárias como é que elas são pedidas o que é pedido ou horário contratual você precisa informar se esse horário contratual é um horário flexível se ele é um horário muito mais rígido dentro do E-Social se a pessoa tem algum tipo de no caso de um técnico administrativo por exemplo se ela tem uma liberação desse controle de pontos se ela é uma pessoa que recebe uma função com horário diferenciado tudo isso precisa ser informado adequadamente nessas informações de contrato de trabalho então é necessário que haja realmente uma boa estratégia da instituição em relação a essa adequação e que ela esteja em conformidade com a legislação sobre isso eu acho que até a gente vai precisar ter um webinar um pouco mais específico para falar só sobre carga horária dos docentes que é um ponto de dúvida que mais tem trazido aí olha só caso de férias janeiro comunicados cálculos pagamento pode continuar sendo posterior já falamos sobre férias retroativas precisa atender conformidade com a legislação se você não atende a plataforma da social ela não vai te mandar um recado assim você descumpriu aqui a legislação ela não vai te mandar mas a conta chega então é importante que a instituição ela adepa o processo de concessão de férias para que os pagamentos sejam realizados dentro do previsto com a legislação e que ela fique segura no seu processo interno alteração de carga horária gente dentro de quando a gente está falando de contrato de trabalho alteração de jornadas de trabalho elas precisam ser informadas até o sétimo dia do mês subsequente que é uma rotina periódica dentro do E-Social retenções de prestadores de serviço também tem informação no E-Social para prestadores de serviço os RPAs também precisam cofrer prazos específicos então atenção aí a comunicação e o pagamento dessas informações também o RPA ele vai no evento de remuneração do trabalhador também sétimo dia outro do mês a oscilação de carga horária de professores outra pergunta que pode causar problema com a instituição pode sim tem que olhar a sua estratégia o seu contrato de trabalho a sua estratégia jurídica mas se a instituição ela está exercendo uma oscilação de carga horária de maneira que isso cumpre a legislação vigente sim ela pode vir a ter problema com o E-Social tá e o que mais gente bom para finalizar uma última pergunta vale da conversão de hora-relógio para a hora-aula de 50 minutos dentro do E-Social sim todos aqueles detalhes sobre como se calcula as regras de cálculo são previstas CLT ou algumas são previstas em convenção de maneira diferenciada elas são contempladas dentro do E-Social e o E-Social ele precisa o modo como a instituição programa o seu sistema para mandar essas informações para o E-Social ele está adequado se a instituição colocou uma vírgula diferente ali não reviu o cálculo com atenção ela pode sim vir a ter problema por conta dessa base de cálculo equivocada quando eu falei lá dos 20 bilhões de arrecadação era bem específico no relato ali da comissão que esses 20 bilhões eles estavam eles estavam previstos era uma previsão modesta em cima desses ajustes e aí por exemplo o ajuste do valor da hora-aula da hora de 50 minutos é um ajuste de folha de pagamento que precisa ser verificado então a previsão da arrecadação está contando com isso daí também tá então pessoal eu gostaria de agradecer o tema é abrangente é complexo é volumoso a gente tem aí visto muitas instituições começando a entender um pouco mais o e-social agora e começando a ter visão dos impactos do e-social agora nesse momento em que o grande o segundo grande grupo a grande maioria das instituições quase 96% das instituições entra agora nesse segundo grande grupo que começa a mandar folha de pagamento em novembro deste ano então tem aí toda uma necessidade de atualização e de adequação ao e-social e muitas dúvidas surgindo porque na hora que para e começa a verificar como é que vai funcionar é que as dúvidas vão acontecendo então a roupa vai continuar fazendo mais webinars trazendo mais informação atualizada para vocês sobre o e-social especificamente dentro do segmento educacional e esse o e-social ele é um desafio ele traz um desafio que é sem precedentes na história trabalhista no Brasil você tem fiscalização o governo pensando em fiscalização de alta performance é algo que nunca se viu nesse segmento a parte trabalhista é uma novidade agora e as instituições eles estão o governo está vindo com muito detalhe com muito preparo com uma base de sistemas bastante robusta para pegar essa legislação e verificar o continente a finalidade é também a arrecadação sim é fiscalização verificar o continente e também a arrecadação e aí diante desse cenário é fundamental que a instituição ela se prepare de modo adequado para isso porque se está se entrando com um sistema investimento processos se o governo está entrando com esse nível de seriedade num processo como o E-Social é importante que a instituição também dê esse nível de seriedade porque ela pode acabar por não olhar o processo do E-Social em detalhe tendo dificuldade de tocar o seu dia a dia tocar a sua rotina educacional porque o volume de informações a possibilidade das multas de log das sanções da instituição acaba sendo muito grande então é importante que a instituição busque aí profissionalizar e trabalhar fundo com foco e passo a passo de uma maneira metódica dentro da adequação ao E-Social ok eu quero agradecer a todos alguma pergunta que porventura não foi respondida durante o webinar eu vou entrar em contato com vocês depois por e-mail tirando as suas dúvidas e mais novidades sobre o E-Social fiquem à vontade para procurar roupas e deixar aí o contato meu que vocês podem também utilizar para tirar dúvidas sugerir matéria apenas do webinar que a gente pode fazer para a instituição tá ok e eu termino aqui com uma frase que para mim é é uma frase que retrata bem o momento do E-Social e retrata bem o que é ser gestor o que é que é focal dia a dia da instituição educacional que é a melhor maneira de prever o futuro é construí-lo então a melhor maneira de prever como vai ser a adequação do E-Social da sua instituição é você decidir como você quer fazer essa adequação direcionar os seus processos internos e construir com suor com dia a dia com bastante trabalho essa adequação da melhor maneira possível tá então e aí a Rupert também continua à disposição para tratar do tema E-Social deixo aqui também as últimas informações sobre o manual portado E-Social onde vocês podem conseguir aí mais dados ok muito obrigada a todos tenham uma boa tarde desejo sucesso na adequação ao E-Social e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?